Olá, tudo bem? Agora é possível você fazer o exame teórico, é possível você fazer aquela prova teórica de primeira habilitação e como que você pode fazer esse exame teórico? Agendando pelo site do Detran do Estado de São Paulo e quem faz o agendamento não é a autoescola, é o candidato, é o aluno com a sua senha. Então eu vou ensinar você candidato, você aluno, a fazer a matrícula, o agendamento no site do Detran. Então compartilhe com seus amigos e você autoescola, compartilhe com seus alunos se você gostar do vídeo. Beleza? Vamos lá então, como que o candidato, o aluno vai fazer esse cadastro? Então você vai entrar no site do Detran, www.detran.sp.gov.br É .gov, tá pessoal, e não .com. Entra no site do Detran, isso é o passo a passo para você estar agendando o seu exame teórico. Você clica aqui, vai abrir uma abinha aqui, você clica, fecha essa aba. Feito isso, na parte de cima do site, ele vai estar lá, entre ou cadastre-se. Você clica ali e aqui no meio, acesse com CPF e senha. Então se você já tem a senha, você vai acessar aqui. Normalmente o aluno de primeira habilitação não tem essa senha, então ele tem que cadastrar. Daí ele clica aqui em cadastre-se, ele digita o CPF e clica em avançar. Então eu vou ensinar você a fazer o cadastro no site do Detran e depois fazer o login e o agendamento, tá bom? Vou fazer o passo a passo com vocês aqui, rapidamente. Clicou ali em avançar, vai aparecer essa tela. É a primeira etapa. Você vai colocar a cidade e o estado que você nasceu. Essa aluna que fez o passo a passo comigo, ela é de Guaratinguetá, nascida em Guaratinguetá. Estado de São Paulo, SP. Então você que é de Taubaté, SP, Tremembé, SP e por aí vai. Pinda, SP, beleza? Pinda Goiangaba e por aí vai. Você coloca ali a cidade que você nasceu e o estado. Tranquilo por aí? Feito isso, você clica ali em Validar e vai para a próxima etapa. Você sai da etapa 1 e vai para a etapa 2. Na etapa 2, vai perguntar, selecione o endereço correspondente ao cadastro no Detran SP para habilitação atual. Então você coloca o nome da sua rua. Porque quando você foi lá com RG e CPF do Detran coletar a biometria, com comprovante de residência, eles têm seu endereço lá. E eles querem verificar isso daí. Então você clica no seu endereço ali, no nome da rua onde você mora. Beleza? Feito isso, clica em Validar. Aí vai pedir ali, digite o número correspondente ao endereço cadastrado no Detran SP para habilitação atual. Não é o CEP da rua, e sim o número da casa. Beleza? Estou fazendo o vídeo bem rapidinho aí. Não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Rafael Silva, seu professor de trânsito, se ainda não for inscrito. Beleza? Obrigado você autoescola, você candidato que está compartilhando esse vídeo. Porque esse vídeo aqui é para ajudar as demais pessoas. Colocou o número da casa, clique em Validar. Vai constar ali o nome do aluno, o CPF e o RG. Eu tampei com uma tarja amarela para não expor o aluno. A ideia não é essa, a ideia é ajudar as pessoas. Daí o aluno vai preencher os dados pessoais. Nome completo, data de nascimento. O número do registro da CNH não tem, deixa em branco. A frase de segurança ali, uma frase para ser exibida ali quando você tiver dúvida na senha. O seu telefone residencial, se você tiver. O seu celular com DDD. O seu e-mail, confirma o e-mail, tá bom? Você também tem a opção de vincular essa conta ao seu e-mail ou Facebook. Você pode vincular ao e-mail. Você clica ali, vincular conta ao e-mail e vai chegar um código no seu e-mail. Daí você digita o código aqui nessa tela que aparece. E clica próximo, beleza? Depois você declara aqui, declara para os devidos fins e efeitos legais a serem pessoais e verdadeiras informações inseridas. Então você clica ali, declarando. Depois clica aqui em não sou robô. E depois clica em avançar. Daí vai aparecer seus dados pessoais. Você confere se os seus dados pessoais estão certos. Eu tampei aqui com uma tarja amarela para não expor a aluna. E clica aqui em cadastrar. Você faz o cadastro, tá certo? No site do DETRAN. E vai aparecer ali, ó. Cadastro do cidadão. Seu cadastro ainda não está finalizado. Você receberá em alguns minutos uma senha de acesso no seu e-mail. Então chegou no e-mail da aluna que fez o cadastro, uma senha de acesso. Se não chegasse, era só clicar aqui embaixo em reenviar. Mas chegou. Feito isso, pessoal, chegou para ela lá. Eu tampei o nome dela e tampei a senha que chegou para ela. Com essa senha, ela consegue fazer o login no site do DETRAN. A gente volta lá na tela inicial. Coloca o CPF e a senha que ela recebeu no e-mail dela. E clica em entrar. Feito isso, vai pedir para ela colocar a nova senha dela. Porque a gente tem uma senha com um monte de número e letras, sabe? Então ela coloca a senha que ela quiser. Nova senha. E clica ali. Não sou um robô. Tá certo? Aí, avançar. Vai entrar nessa página aqui. Daí logo na primeira opção está escrito ali agendamento. Quando você clica em agendamento, vai aparecer o quê? Agende seu exame teórico. Olha que legal. Pessoal, para você conseguir agendar esse exame teórico, você tem que ter pagado a taxa GARI. A taxa do exame teórico que é paga ao DETRAN e não à autoescola. A autoescola, esse dinheiro não vai para a autoescola. Esse dinheiro vai para o DETRAN. É a taxa que o DETRAN cobra para fazer o exame teórico, tá bom? Você paga a taxa GARI. Porque se você não pagar, vai aparecer... Quando você clicar ali, você clica aqui, tá escrito ali pessoal, agende o seu exame teórico aqui. Quando você clica, vai aparecer seu CPF ali, né? Você clica não sou robô. Clique em pesquisar e vai aparecer essa mensagem. Não consta pagamento da taxa para este candidato. Então, você tem que pagar a taxa... Ele está escrito TAVA, tá pessoal? É taxa GARI do exame teórico que é R$ 37,96. Você paga essa taxa. Pode pagar no caixa eletrônico ou no banco, Banco do Brasil, Santander, ou até mesmo no Poupa Tempo. É que no Poupa Tempo, durante a pandemia agora, é só mediante agendamento, né? Então, está mais difícil, tá bom? Então, Banco Santander, Banco do Brasil, no caixa eletrônico ou no atendimento no caixa, lá você consegue. A taxa GARI... Lá agora eu escrevi taxa certo, né? Lá em cima eu escrevi TAVA, é taxa. O que isso significa GARI? Guia de Arrecadação de Receitas Estaduais. Então, esse dinheiro não vai para a autoescola, esse dinheiro vai para o DETRAN realizar o seu exame teórico, tá bom? Daí, quando você pagar a taxa GARI e fazer esse passo a passo novamente, de colocar seu CPF e a senha, clicar em agendamento, exame teórico, daí já vai aparecer disponível para você aqui os dias e as datas para você estar agendando o seu exame teórico, tá bom? Então, você... Se esse vídeo ajudou você, deixa um like. Se você não conhece o canal ainda, se inscreva no canal, que eu tenho curso de primeira habilitação completo para você. Dicas de trânsito para toda a família. E você autoescola, e eu fiz esse vídeo aqui para facilitar também a vida de vocês, para você estar compartilhando isso com os seus alunos. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, quer receber dicas de trânsito no seu celular, essa e outras dicas, é só salvar meu contato. DDD 12 98104 986. Esse é meu WhatsApp. Manda uma mensagem para mim. Fala assim, ó. Salva meu contato e manda uma mensagem para mim. Rafael, quero receber dicas de trânsito no meu celular. O que eu vou fazer? Eu vou salvar seu contato e colocar você numa lista de transmissão. E sempre que eu fizer vídeo novo, eu mando para você. Não vou mandar bom dia, boa tarde, boa noite. Não vou incomodar você, tá bom? Você quer receber dicas de trânsito e eu faço dicas de trânsito. Me siga nas redes sociais também, Facebook, Instagram e Telegram. E se inscreva no canal Rafael Silva, seu professor de trânsito. O canal com mais de 100 mil inscritos, feito para você. Muito obrigado e até a próxima. Vá!